Deu hora? Então senhores, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento para o Windows Phone. O Windows Phone é uma plataforma que vem tomando... Alô, 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 melhorou. Que vem tomando bastante momento, basicamente porque hoje você tem os telefones da Nokia que estão tendo bastante sucesso. Então vale a pena pensar em desenvolver para o Windows Phone. Nós vamos ver hoje como a gente desenvolve para o Windows Phone. A gente vai falar um pouquinho da plataforma de hardware, vamos falar da nova interface Microsoft para o Windows Phone, que é bastante diferente do que a gente vê por aí. O software, vamos ver o Silverlight, que é a plataforma de desenvolvimento. Controles, temas, um controle panorama em pivô, que são controles especiais para o Windows Phone. E o Marketplace, que é a loja que permite comercializar a nossa aplicação. A Microsoft, ela optou, quando ela criou essa plataforma, de criar requisitos mínimos para o Windows Phone. Por que é isso? Porque você tendo requisitos mínimos para uma plataforma, você garante que ela vai ter performance suficiente para trabalhar. A gente, eu pessoalmente, não tem nada que me irrita mais de pegar um telefone que você mexe e ele não mexe, ele fica parado. Eu, pessoalmente, eu acho muito irritante isso. Por quê? Porque o sistema operacional é ruim. Por exemplo, se eu estou com Android, com o iPhone não, porque o iPhone só tem uma coisa. Mas, com o Android, isso é muito comum, porque você pode colocar Android em qualquer telefone da China. E aí você coloca num telefone da China que não tem performance e o telefone não funciona como deveria. Isso daqui é uma coisa que não é por causa do sistema operacional, e sim por causa do telefone. Então, a Microsoft resolveu colocar requisitos mínimos. Uma tela capacitiva com quatro toques, pelo menos. Sensores de GPS, sensores de aceleração. Esses sensores, eles são obrigatórios para você ter dentro do telefone. Uma câmera, pelo menos, de 5 megapixels ou mais. Multimídia com aceleração de codex. Para quê? Para você poder ver os vídeos sem lags. Memória, 256 mega e mais 8 gigas de flash para armazenamento de dados. Uma GPU para poder jogar jogos com grande performance. E uma CPU de 800 megahertz e mais três botões. Tudo isso faz com que, primeiro, o telefone tenha uma boa performance. E segundo, o desenvolvedor também tenha uma plataforma mínima para desenvolver. Você sabe, quando você está desenvolvendo para telefone, para Windows Phone, que todos os telefones vão ter uma câmera. Que todos os telefones vão ter um GPS. E você pode usar esses sensores dentro da sua aplicação. Então, você tem o GPS, o acelerômetro, você tem a bússola, giroscópio, movimento. São sensores que você vai poder acessar e poder fazer aplicações. Por exemplo, eu quero fazer uma aplicação que, por exemplo, faz alguma coisa quando eu chacoalho o telefone. Eu uso o acelerômetro e com isso eu vejo qual é a aceleração. E se tiver uma determinada aceleração, ele faz uma determinada ação. Eu posso fazer aplicações que são dependentes do meu local onde eu estou. Ele tem um GPS, ele consegue determinar a minha localização. E sensores de movimento em geral. E para desenvolver, a Microsoft desenvolveu, ela criou uma nova interface. Uma interface que é bastante diferente de todas as interfaces que a gente vê por aí. Por que ela é diferente? Ela tira tudo quanto é enfeite. Eu não tenho mais enfeites. Eu não preciso, para indicar para o usuário que aquilo lá é um botão, ter aqueles enfeites que mostram que é um botão. Hoje todo mundo sabe que um retângulo na tela, com algum texto no meio, aquilo lá é um botão. E a tendência é pressionar aquilo. Então, eu não preciso mais mostrar para as pessoas como é. Então, eles tiraram todos esses enfeites. Eles se basearam no conteúdo, no layout e na tipografia. Quer dizer, o conteúdo é o mais importante. Tudo é centrado no conteúdo. E o conteúdo é... As diferenças entre as diversas coisas é dada pelo layout e pela tipografia. Quer dizer, uma fonte maior, uma fonte em outra cor, Uma fonte em negrito. Tudo isso dá mais importância ou menos importância para um determinado conteúdo. Você tira todos os elementos de decoração e todos os elementos que não transmitem informação. Da onde que eles tiraram essa ideia? Essa ideia não é nova. Não é da Microsoft. É uma ideia que ela está aí já. E a gente já está acostumado com ela. A ideia vem do dia a dia. A ideia vem dos diversos símbolos e sinais que a gente tem quando a gente está no dia a dia. Onde a gente tem uma vida corrida e não tem tempo para ficar procurando a informação. Mesmo assim, a gente sabe que essa informação está aí. Essa informação aqui, eu sei que aqui tem telefone e internet. Eu sei que aqui é uma estação de metrô onde passam três linhas. E é a estação de Ginza em Tóquio. Eu não preciso saber japonês para saber disso. Eu estou em Nova York. Eu sei que isso daqui é a estação de metrô que vai para a Uptown e passa as linhas 4 e 5. Se eu quiser ir para a Downtown, eu tenho que ir por baixo. Aqui, no aeroporto, eu preciso saber o quê? Que horas que sai meu voo, se meu voo está atrasado, em que porta que sai o meu voo. Tudo isso, eu estou passando, eu estou correndo. Eu não estou tendo tempo de parar para ficar procurando a informação. Então, é essa que é a inspiração da interface do Windows 8 e do Windows Phone. Essa é a inspiração dos símbolos da vida moderna. Vocês notam que eles não têm decoração. Eles não têm nenhum enfeite. Tudo está lá estudado. Você tem até algumas coisas interessantes. Aqui, olha aqui. As linhas estão coloridas. Você sabe qual é a linha que passa. Até a borda tem a cor correta para indicar para você mais informações. Então, você tem mais conteúdo e menos coisas. E a arquitetura de software? Como é que eu desenvolvo isso? O que eu preciso para desenvolver para o Windows Phone? Eu preciso do Visual Studio, do Expression Blend. E aí eu tenho um emulador, eu tenho ferramentas, eu tenho testes, documentação. Eu tenho uma comunidade fantástica com milhares de informações. Você tem informação sobre desenvolvimento para o Windows Phone. Olha, a quantidade de informação é um negócio que não dá nem para medir. Porque realmente é impressionante. E eu uso tecnologias que eu uso também nas outras plataformas. XNA, Silverlight, sensores, Windows Phone e Xbox Windows 7. São algumas plataformas que usam as mesmas tecnologias. Então, eu posso ter programas que, com mínimas modificações, rodam nas outras plataformas. A gente vai ver aqui. Vocês assistiram a minha palestra hoje de Windows 8? Quem assistiu a minha palestra de Windows 8? Então, vocês assistiram a minha palestra de Windows 8 e viram que a gente fez, pegou a aplicação que era de Windows 8 e com pequenas modificações, jogou para o Windows Phone. Agora, nós vamos ver a mesma aplicação, só que eu vou fazer exatamente de outro jeito. Então, eu tenho aqui essas tecnologias. E eu uso uma plataforma que é o Silverlight. O Silverlight é uma plataforma que é usada para web e ela tem algumas diferenças para o Windows Phone. Primeira, desempenho. Desempenho é fundamental. A gente vai, quando fala em desenvolvimento para tablet e para fone, desempenho é a coisa mais importante. Todas as aplicações têm que rodar bem, têm que rodar rápido. E têm que rodar bem num dispositivo com pouca potência. Eu não estou fazendo um programa para um Core i7 com 32 GB de RAM. Eu estou fazendo para um dispositivo que tem 1 GHz, que tem às vezes 256 MB de memória. Então, ele precisa ter performance, mesmo com poucas quantidades de memória e com uma CPU não muito potente. Eu tenho toda a parte de entrada de dados. A entrada de dados é fundamental. Por quê? Eu não tenho teclado. Eu tenho que usar o teclado do fone. Integração com sensores. Tem que se integrar com a câmera. Tem que se integrar com a bússola. Tem que se integrar com o girascópio. GPS. Tudo isso. Acelerômetro. Tudo isso tem que estar integrado no meu programa. E eu tenho um ciclo de vida diferente. Para quê? Para guardar a bateria. Quando eu tenho uma aplicação desktop, ela pode ficar rodando aí durante o dia inteiro. Nada impede dela rodar o dia inteiro. Por que que nada impede? Ela está ligada na tomada e não importa o consumo. Agora, quando eu estou no telefone, ele está desconectado. E um telefone desconectado, que não tem bateria e que gasta a bateria muito rápido, não serve. Se o meu telefone gastar a bateria em uma hora, duas horas, vocês vão dizer que a bateria está estragada. Se ele não durar pelo menos um dia inteiro, então tudo é feito para reduzir o consumo de bateria. Então, o que que o pessoal faz? As aplicações, elas não ficam rodando o tempo todo. Elas só rodam quando elas estão na tela. Quando ela não está na tela, ela fica suspensa. E com isso, ela não gasta bateria. Com isso, eu economizo muita bateria. E eu tenho uma sandbox com restrições minimizadas, para poder justamente acessar o dispositivo, acessar os dados do dispositivo. Para desenvolver, quanto custa para desenvolver para o Windows Phone? Custa zero. Eu vou para createmsdn.com e baixo as ferramentas Windows SDK. Baixando o Windows SDK, vai vir o Visual Studio e o Blend, que são as ferramentas para desenvolvimento. E eu posso desenvolver os meus aplicativos para o Windows Phone. Todas as ferramentas que eu preciso para desenvolvimento de Windows Phone, estão nesse SDK. E aí, eu vou usar uma linguagem de markup que se chama XAML. Essa linguagem de markup, XAML, ela é um XML que contém os elementos da página. Então, o que que acontece? Vamos pegar um XAML como esse daqui. Eu tenho uma grid, tá? Eu tenho uma grid que tem o nome de layout root. E dentro dele, eu tenho um botão. Olá mundo, com largura 260 e altura 72 pixels. Isso daqui me gera essa imagem aqui. Então, eu tenho esse XML e ele vai gerar isso daqui. Ele vai renderizar isso daqui. E o código é feito em C Sharp, em VB. Aí, a gente quer trabalhar com controles. A gente vai querer melhorar a nossa aplicação. E a gente tem um monte de controles para trabalhar a nossa aplicação. E esses controles são controles que são, muitas vezes, comuns. Por exemplo, botões ou listas, listbox. Mas você tem até controles um pouquinho mais específicos. Por exemplo, mapa. Você tem aqui um mapa. Você tem aqui controles panorama e controle pivô. Que são controles que são específicos e muito mais poderosos. Quer dizer, você tem todos esses controles disponíveis para você, para colocar na sua aplicação. Aí, você vai dizer, poxa vida, mas e se eu quiser mais controles? Posso usar? Posso. Inclusive, tem o Silverlight Toolkit, que é um kit com código fonte aberto. Eu vou lá em silverlight.codeplex.com. E posso baixar o Toolkit para o Windows Phone, com todos esses componentes e o código fonte para poder analisar. Tudo isso, eu vou lá e baixo, instalo e uso. E se eu quiser mais componentes, eu posso estender os componentes, ou eu posso comprar componentes de terceiros. Ou mesmo baixar uma série de componentes que tem grátis nos diversos lugares. Isso daqui, para desenvolvimento, realmente bastante simples. Então, vamos dar uma olhada no programa da PCEP. Vamos dar uma olhada no programa Windows Phone 7. Então, eu venho aqui. Visual Studio. Vou criar aqui um programa Windows Phone 7. File. New Project. Vou criar aqui um programa em Visual C Sharp. Windows Phone. Eu vou criar aqui uma aplicação, por exemplo, uma aplicação de lista. Essa daqui não é uma aplicação em branco. Ela é uma aplicação que já contém alguns dados, algumas coisas, para orientar no nosso desenvolvimento. Então, eu vou criar essa aplicação. Vem aqui. Ok. Ele me pergunta se eu quero desenvolver para o Windows Phone 8 ou para o Windows Phone 7. Eu vou criar essa aplicação para o Windows Phone 7. Aí, eu crio. Ele me cria uma série de dados, uma série de coisas. E o que a gente pode ver aqui? Primeiro, a gente pode ver o seguinte. A gente pode ver aqui o designer com a imagem do telefone. E aqui, o Zemel com o código que gera esse telefone. Esse design aqui. Então, eu posso vir aqui e colocar, mudar as minhas informações aqui mesmo. Então, eu venho aqui. My Application. Eu vou mudar para Campus Part. Quando eu mudo, ele muda lá em cima. Vocês estão vendo que ele mudou lá em cima? Aqui em cima? Eu mudei aqui. Ele mudou aqui em cima. Eu posso também mudar aqui embaixo, nas propriedades. Eu posso vir aqui, selecionar aqui, esse outro componente. Vim aqui nas propriedades. E selecionar aqui, meu texto. Por exemplo, página inicial. Aí, eu coloquei no meu texto aqui. Quando eu mudei nas minhas propriedades, ele me mudou aqui também. Então, a gente tem sincronização entre o Zemel, o designer e a tela de propriedades. E eu posso trabalhar da mesma maneira. E aí, eu rodo o meu código. Ele abre o emulador. E aí, ele vai executar esse programa dentro do emulador. Aqui, é como se fosse um telefone. Isso daqui é uma máquina virtual com o sistema operacional do telefone. Eu estou carregando todo o sistema operacional do telefone. E estou carregando dentro do sistema operacional. Eu estou carregando o meu programa. E ele está executando dentro desse emulador. Eu executei no emulador errado. E agora, ele está demorando para carregar. Porque ele tem que carregar todo o sistema operacional. Eu já tinha feito isso em um outro emulador. Mas você sabe que como a gente está fazendo... Aqui na frente, a gente sempre faz errado. E faz o que não deve. Então, vamos esperar. Enquanto isso, eu posso responder algumas perguntas. Alguém tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Vocês querem me... Ah, tem, tem. Pensei aqui que ninguém estava prestando atenção. Vocês queriam me derrubar aqui. Estou achando que esse emulador aqui está demorando demais. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. A questão do quando era o SDK. E ainda existente os Windows Phone 7.x. Agora. Para a gente executar a aplicação diretamente no aparelho. A gente precisava da liberação da própria Microsoft. Desbloqueio do próprio Microsoft. Esse bloqueio continua no Windows Phone 8? Continua. E você acredita que isso não seria uma forma de brecar o desenvolvimento? Eu acho. Mas o que eu acho não interessa. Não, sim, claro. Eu acho. Eu acho que tem que ser... O desenvolvimento tem que ser que nem o do Windows 8. O Windows 8 eu não preciso... Para ter um... Para desenvolver para o Windows 8. Eu não preciso ter um dispositivo desbloqueado. Mas, tem uma coisa interessante. E eu vou falar depois, mais para frente, sobre isso da loja. Ok, obrigado. Ok. O que vocês acham de eu matar esse emulador e usar um outro? Posso fazer uma pergunta antes? Claro, claro. Acabou de entrar, cara. Beleza. Deixa eu ir para o final. Fala. Não, é uma pergunta... Eu estava tentando desenvolver uma aplicação para o Windows 8, para ter acesso à agenda e fazer algumas modificações na agenda. Sim. Na documentação que eu encontrei, disse que não era possível. É realmente a verdade isso? Eu não consigo alterar? Você consegue alterar contato por contato. Se você quiser fazer uma... Eu também estou louco para fazer um programa que faz isso. Que é alterar toda a agenda. Por exemplo, eu queria fazer um programa que me colocasse o 9 em todos os telefones da minha agenda. Só que tem um negócio. O programa para fazer isso é tranquilo. Dez linhas de programa, máximo. Máximo. Só que tem um problema. Para você trabalhar com a agenda, você não pode trabalhar com a agenda inteira. Você tem que carregar um contato, pedir para ele salvar esse contato e aí sim você pode. Então, você tem que fazer de contato em contato. Então, aqui eu tenho... Agora, já que vocês querem fazer mais alguma pergunta, eu ainda posso responder. Não é porque entrou que não vou responder nada. Vamos em frente? Vamos em frente. Então, aí eu tenho aqui a minha aplicação. E eu posso clicar na minha aplicação. Posso clicar no botão Back. Posso vir aqui e rolar a aplicação. Então, eu tenho a minha aplicação já praticamente, vamos dizer, encaminhada. Eu tenho aqui um formato básico de uma aplicação. Essa é a maneira que a gente começa a criar uma aplicação. E aí a gente coloca o nosso código. O nosso código vai estar em... E o nosso código vai estar aqui em C Sharp. Vai estar escrito em C Sharp. Então, eu tenho aqui na minha main page. Eu tenho o main page XML CS. E eu tenho o meu código escrito aqui em C Sharp. Eu poderia escrever isso em VB sem nenhum problema. A gente vai ver agora um outro projeto. Que é o projeto que eu mostrei hoje a meio dia. Que é o projeto de pesquisa no Twitter. E eu quero mostrar aqui, para quem não viu, a possibilidade de você escrever um projeto para o Windows Phone e portar isso para o Windows 8 de uma maneira bastante simples. Então, eu tenho aqui o meu projeto. E esse projeto, o que ele faz? Ele pesquisa no Twitter. Ele faz uma pesquisa no Twitter. Eu venho aqui. Vou colocar aqui uma hashtag. CPBR6. E vou dar uma pesquisada. Aí, quando eu pesquiso, o que vai acontecer? Ele vai na internet, vai pesquisar no Twitter. E vai me mostrar o que o pessoal está tweetando com a hashtag CPBR6. Esse programa, basicamente, é um programa que tem o código dele, tem 96 linhas. E a gente vai dar uma olhada nele. Aqui. Aqui a gente tem o nosso código. Ele tem, basicamente, o que acontece. Eu vou ter algumas propriedades. E essas propriedades, elas vão se ligar na interface do usuário usando uma tecnologia que se chama data binding. E esse data binding, como é que é? É o seguinte. Eu venho aqui. No meu telefone, eu tenho aqui uma caixa de texto. Essa caixa de texto, ela tem um texto e tem aqui binding texto pesquisa. Ops. Eu tenho aqui binding texto pesquisa. Esse binding texto pesquisa que vocês estão vendo aqui é justamente eu estou ligando a uma propriedade texto pesquisa a uma propriedade eu estou ligando a propriedade texto text da caixa de texto a uma propriedade texto pesquisa que está dentro de uma classe de uma outra classe que é essa classe aqui. Que é essa classe aqui. É a classe main view model. Essa classe main view model ela tem uma propriedade texto pesquisa que está aqui. É essa propriedade texto pesquisa. Quando eu mudo a caixa de texto a propriedade se muda automaticamente. E quando eu clico no botão ele vai executar esse comando aqui que é o comando pesquisa command. E ele vai executar esse código aqui. Do pesquisa tweets. Esse do pesquisa tweets vai executar a função download string download string async que basicamente ela é isso daqui. Para o Windows Phone é esse código. Para o Windows 8 é o código de baixo. Então a única diferença entre o código de Windows Phone e de Windows 8 é só isso daqui. Então eu tenho aqui Windows Phone Windows 8 o resto é tudo igual. Tudo funciona do mesmo jeito. Então só para mostrar a aplicação rodando em Windows 8 eu venho aqui e vou executar o projeto Windows 8. É exatamente a mesma aplicação só que ela trabalha com Windows 8. E eu tenho os tweets para Windows 8. exatamente o mesmo código só com aquelas diferenças. E isso daqui são 96 linhas de código no total. Para as duas plataformas. Então a gente pode agora voltar a falar um pouquinho mais do Windows Phone. então eu vou falar de temas. Temas é uma coisa bastante interessante. Por quê? Por quê? Quando o usuário quer ele pode mudar o tema do telefone e eu preciso fazer com que o meu programa também mude ele se mude automaticamente conforme o tema. Eu tenho o tema claro e o tema escuro. O tema claro tem as letras invertidas quer dizer as letras pretas. Então como é que eu faço para trabalhar com temas? Bom de uma maneira bastante simples. Eu venho aqui deixa eu abrir o meu projeto aquele mesmo projeto e eu vou rodar agora no emulador correto. Vou rodar o meu o mesmo mesmo projeto nesse emulador aqui e aí ele vai executar e vai estar no tema no tema escuro que é o tema default do Windows Fone. E eu vou fazer o seguinte eu vou voltar aqui vou sair do meu programa e vou para a minha tela inicial. vou nas configurações vou mudar de tema vou colocar o tema claro volto para cá e vou rodar a mesma aplicação não é essa daqui mas em todo caso vocês estão vendo que mesmo essa aplicação ela mudou o tema automaticamente porque eu usando os controles do Windows Fone normais eles se adaptam ao novo tema eu tenho a mesma aplicação a outra aplicação que é a aplicação de lista que é essa daqui ela também vai se adaptar ao novo tema então para fazer para trabalhar com os temas do Windows do Windows Fone tudo que eu tenho que fazer é nada simplesmente usar os componentes do Windows Fora isso a gente tem componentes especiais como panorama que é basicamente uma janela grande e eu vou pegar usar o meu telefone como sendo uma mini janela para ver aquela janela então é como se eu tivesse um painelzão e uma janelinha vendo pedaços desse painelzão eu posso aqui para ver uma informação contínua eu tenho outro componente que é o pivô que é como se fosse diversos tabs onde eu posso ter diversas informações e para criar aplicações com panorama e pivô é muito fácil eu venho aqui e crio uma nova aplicação eu vou criar uma aplicação panorama crio aqui ok crio para vou criar para windows phone 7 também windows phone 8 na realidade a aplicação ela vai ser igualzinha ela não vai mudar nada vou usar o emulador certo e a gente vai ver essa aplicação de panorama vocês aqui olha vocês notam uma coisa eu tenho os meus dados que vão vão sendo mostrado opa os meus dados vão sendo mostrados e aqui no canto tem um comecinho para dizer que tem mais informação então o usuário já sabe que ele tem que puxar para o lado essa aplicação ela é bem simples de ser feita como é que eu faço essa aplicação dessa maneira eu venho aqui e coloco um panorama e para cada página eu coloco um panorama item então eu coloco um panorama e um panorama item para cada página e dentro de cada panorama item eu coloco os meus dados e ele faz toda essa manipulação para a gente uma coisa bastante simples para fazer uma aplicação bastante interessante isso daqui é importante que se use esse tipo de controle porque são controles que são bastante característicos do Windows Phone então eu acho que vale a pena trabalhar nisso e não é uma coisa muito complicada e finalmente a gente tem que ver para ganhar dinheiro como é que eu faço para ganhar dinheiro eu coloco o meu aplicativo na loja e para meu e que que eu ganho colocando meu aplicativo na loja primeiro distribuição mundial eu vou ter esse meu aplicativo distribuído em todo mundo facilidade descoberta ele vai ser descoberto pela pesquisa com ratings eu tenho a propaganda eu tenho o feedback eu tenho o reconhecimento de valores recebimento de valores eu posso receber os meus valores de uma maneira bastante simples eu não preciso me preocupar em vender o meu aplicativo o meu aplicativo estando na loja ele se vende e eu recebo os valores eu posso ter aplicações pagas free ou com publicidade e eu posso colocar também uma API de trial para que? para o usuário testar gostar e depois de 30 dias por exemplo pagar por essa minha aplicação atualizações eu posso fazer atualizações e eu posso ter também beta test privado colocar na minha store com uma área privada para beta test e como é que eu submeto isso? eu crio a minha aplicação eu faço a submissão para a loja essa submissão ela é empacotada e ela é submetida para a loja ela é feita uma validação e é submetida para a loja aqui na loja na parte da Microsoft adicionam metadados eles aplicam os critérios de teste assinam o aplicativo e o seu aplicativo entra na loja e passa a ser vendido de uma maneira bastante simples bastante fácil e quanto custa? 99 dólares por ano aqui aquilo que o rapaz lá estava falando de ter um dispositivo desbloqueado para você desenvolver no aplicativo você precisa ser assinante da loja você precisa pagar os 99 dólares por ano só que se vocês forem estudantes vocês podem ir no DreamSpark e poder podem ter uma assinatura da loja de graça então vocês não precisam pagar e aí vocês podem ter o seu dispositivo desbloqueado então você não precisa se você for estudante você não precisa pagar para desbloquear o seu dispositivo e desenvolver no dispositivo você não tem limite para aplicações pagas e pode distribuir até 100 aplicações free por ano e 70% do dinheiro que for arrecadado no seu aplicativo vai para você 30% para a Microsoft se vocês querem saber mais vocês tem uma série de recursos vocês tem o Developer Portal o Training Kit aqui um livro grátis é um livro do Charles Petzold é um livro completo sobre o Windows Phone um ebook que vocês podem baixar e uma série de vídeos Windows Phone Jumpstart basicamente aqui tem muita informação muito mais do que vocês podem até digerir pelo menos muito mais do que eu posso digerir então vocês vão ter realmente muita informação para trabalhar e vale a pena trabalhar com isso então se vocês tiverem perguntas quanto tempo eu tenho? 5 minutos então se quiserem fazer perguntas eu estou aqui à disposição Olá boa noite mais uma vez obrigado pela palestra pelas duas foram muito interessantes o que eu queria saber o Dream Spartos da Microsoft geralmente as vezes que eu tentei entrar lá e tal como estudante eles pediam um e-mail da faculdade eu vi que a faculdade estava na lista mas ninguém lá sobre me dar esse e-mail que é o Live Edu existe uma outra maneira da gente se cadastrar lá como estudante para ter acesso a esse material e ir para estudo não o software não eu aconselho vocês ali na mesa da Microsoft tem um monte de student partners são estudantes de faculdade que tem bastante contato com a Microsoft com certeza eles vão poder te orientar no Dream Spark como fazer isso e eles vão poder se não eles vão poder te indicar alguma coisa eu pessoalmente já deixei de ser estudante faz muito tempo eu não posso entrar nessa do Dream Spark obrigado tá lá lá não é ele ele opa boa noite essa validação que você falou no marketplace dos aplicativos ela é feita de forma automática se não quanto tempo ela leva assim para ser aprovado um aplicativo olha a minha experiência maior é para aplicativos de Windows 8 Windows 8 nunca levou mais que 4 dias tá se não me engano o Windows Phone está levando por volta de uns 7 dias 6 a 7 dias tá então mais ou menos isso mas você pode seguir como é que está o processo em que fase que está o seu processo de submissão tá obrigado lá no aqui aqui tem algumas perguntas lá no fundo boa noite meu nome é Iris eu sou estudante de computação também e eu queria perguntar se no Visual Studio ele já vem com essa Toolkit para desenvolvimento do Windows Phone ou a gente tem que baixar mais alguma coisa não você baixa o SDK quando você baixa o SDK ele já vem com o Visual Studio para você se você já tiver um Visual Studio você baixa o SDK ele vai se instalar nessa cópia de Visual Studio que você baixou posso só responder a pergunta posso responder a pergunta do moço que perguntou para comentar na faculdade do Dream Spark pode claro é só você falar com o coordenador do seu curso aí ele te cadastra no site da Dream Spark boa noite meu nome é Juan Gabriel sou estudante também do sistema de informação eu queria algumas perguntas assim sobre os aparelhos quais são os aparelhos que são disponíveis para se usar o Windows Phone quais os aparelhos que são são aparelhos específicos para o Windows Phone não é que nem o Android que você pode usar uma variedade muito grande você tem aparelhos hoje basicamente da Samsung você tem o Samsung OMAW o Samsung Focus você tem agora vai vir o Samsung Active S e você tem os da HTC o HTC 7 o HD 7 e agora o 8X e o 8S que estão sendo lançados você tem os da Nokia os Lumia os 800 620 600 620 610 620 700 710 720 800 810 820 e o Lumia 900 910 920 e você tem também os da LG alguns da LG então é uma bastante variedade né você tem alguma variedade sim não é não é não é tão pouco quanto o iPhone e não é tão grande quanto o Android porque o iPhone vocês tem uma ampla variedade de aparelhos pra escolher vocês podem escolher entre o 3 o 4 e o 5 certo? eu tenho vários sistemas operacionais o iOS o Android o Windows mesmo vários sistemas que eu uso e acabo conhecendo um pouco de cada um sabendo disso a informação até melhora não conhecimento porque as vezes a gente fica pensando se essa ferramenta as vezes ela bloqueia a gente de desenvolver e pra determinados telefones não a gente tem uma variedade bastante não você tem bastante e outra informação eu queria sobre a linguagem de programação o rapaz me informou que a gente pode no Windows 8 se eu não me engano dá pra usar sete tipos de programação no Windows Phone 7 você pode usar VB e C Sharp e tem também a possibilidade de programar em Delphi com uma com um programa que se chama Prism no Windows Phone 8 você já pode programar além dessas linguagens você pode programar em JavaScript você pode programar também em C++ e você pode criar aplicações também jogos que não usam Silverlight usam DirectX tem uma parte lá que você falou que dá pra usar o código do Windows Phone pro Windows 8 mas tem que fazer o inverso sim é a mesma coisa é a mesma coisa você tem basicamente o código e vou dizer mais o código cada vez mais está convergindo cada vez mais você tem menos diferenças entre o Windows Phone e o Windows 8 hoje aquele código lá que é diferente entre o Windows Phone e o Windows 8 é praticamente uma linha de código no Windows Phone 8 eu só mudo uma linha de código pra trabalhar entre o Windows Phone 8 e o Windows 8 tá então essa diferença está diminuindo inclusive tá bom tudo bem obrigado mais uma pergunta bom vamos lá na de trás que ele levantou antes e depois depois você eu não lá atrás Leila boa noite eu tenho duas dúvidas rápidas assim primeiro com a atualização agora do 7 pro 7.8 algumas funções inclusive a interface passou a ser igual a do Windows Phone 8 a dúvida que fica a parte atrás as novidades do Javascript C++ só o Windows Phone 8 ou essa atualização do 7.8 também contempla? não só o Windows Phone 8 por quê? porque existe uma diferença muito grande entre o kernel do Windows Phone 8 e do 7.8 o 7.8 ainda é o Windows CE e o 8 é o mesmo só pra ter uma ideia a base do Windows Phone 8 é exatamente a mesma base do Windows 8 tá? e você que tá mais por dentro que a gente será que tem alguma notícia sobre o Instagram? eu me segurei sobre o Instagram eu me segurei pra não perguntar isso olha são duas perguntas que só o pessoal do Instagram pode responder tá? é que assim a Microsoft fez uma chamou o pessoal os blogueiros os jornalistas já faz alguns meses já uns 3 4 meses dizendo que em poucas semanas tava previsto o lançamento no fim deixaram assim na realidade eu sei que a Microsoft tá fazendo um esforço muito grande pra ter o máximo de aplicações por quê? porque as pessoas só vão usar a plataforma se tiver as aplicações que elas querem se não tiver as aplicações que elas querem e duas que eu ouço sempre Instagram e Facebook tá? são duas coisas que eu fico que eu ouço sempre não uso nenhuma nem outra mas são duas que eu ouço sempre e eu acredito que eles estejam fazendo isso o mais rápido possível eu acho que dá pra mais uma? não, não dá pra mais uma eu fico te devendo uma pergunta você vem aqui eu te respondo tá bom? quero agradecer vocês muito obrigado por ficar até nove e meia nove e vinte da noite aqui muito obrigado então